Bom, o Luiz já tomou quase toda aquela caneca de chope, só que era clara E ele queria essa aqui, que é a Weiss Beer Acreditem se quiser, eu falei que ele pedia de 300 Ele tá tomando de 500 Eu não sei o que vai sair daqui Eu tô frita que eu não sei chegar no hotel Vou continuar na água Ai meu Deus, que resultado vai dar isso? Ai, Luiz, uma vez assim não, você vai passar mal com o hotel Tchau